Livro A oração em línguas. Chaves importantes para a oração. Autor Edson L.M. Cruz. Item 2. Despojando-se do velho homem. A sua primeira decisão é despojar-se do velho homem. Esta é uma condição que equivale ao nascer de novo, abdicar de todos os conteúdos da velha natureza. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4 versículos 22 ao 24 que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Primeiro, precisamos admitir que existe um velho homem que precisa ser despojado. Despojar-se não é uma tarefa tão fácil quanto parece, contudo, é imprescindível e necessário se despojar. O homem por si só já deu provas de que não reúne possibilidades de vencer tal condição. Por mais tentativas que faça, ele não tem conseguido. O apóstolo Paulo fala especificamente em despojar-se do velho homem. Isto revela a existência de um conteúdo, uma bagagem que precisa ser eliminada, sendo que após eliminada, será necessário passar por um processo de renovação de mente. O nosso espírito poderá se relacionar com Deus, porém a nossa alma é constantemente atacada, sendo responsável por produzir resultados positivos e negativos. Assim, para que a nossa alma possa ser coadjuvante com o nosso espírito, podendo expressar resultados que satisfaçam a vontade de Deus, se faz necessário um despojamento e, após isso, renovar esta alma com os conteúdos de Deus. Deus propõe um perfil de homem que lhe agrada, conforme Mateus capítulo 4, versos 48 e 2 Timóteo 3, versos 17. Varão perfeito. E sua proposta é transformar toda a velha natureza, colocando da sua própria natureza a partir de um espírito recriado, lugar por onde passamos a receber todas as condições para um implemento do propósito de Deus. A proposta deste verso bíblico, supramencionado, despojar, significa no grego apostiteme, sendo o mesmo que tirar do caminho, colocar de lado, remover. Isso dá o entendimento que é necessário remover coisas que estão na alma e que estão impedindo as bênçãos de Deus de chegar e que se estabeleçam dentro de mim. Esta atitude visa resgatar a alma e devolvê-la para uma nova condição em Deus. Uma vez que se rompe com o pecado, consequentemente se abrirá a oportunidade do Espírito Santo agir no espírito daquela pessoa. Quando você se entrega a Jesus, ele transforma o seu espírito, fazendo-o nascer de novo, dando-lhe uma nova natureza renascida, de sorte que daquele momento em diante, sua mente se torna disponível para ser trabalhada e transformada. Diante disso, você mesmo, tendo uma nova natureza em um espírito renascido, ainda continua recebendo extrema influência do mundo exterior, razão pela qual a necessidade de conhecer os meios e de como proteger-se através do Espírito Santo. Explicando ainda o texto supramencionado, a renovação do Espírito da vossa mente para a justiça em santidade. Isto reflete para uma questão setorial da mente, um lugar por onde usamos para transmitir, sendo um canal de influência e fluição da capacidade. Tal renovação e mudança não acontecerá por uma simples terapia ou conselho pastoral. É preciso decidir querer que o Espírito Santo o ative, ajustando-o em todas as suas fraquezas. Tal libertação somente ocorrerá quando você decide pela remoção de toda a bagagem negativa da alma que poderá acontecer, fazendo uso das chaves de oração que o Espírito Santo dispõe. O texto citado ensina que, havendo um despojar, elimina-se todo o restício pregresso depositado na alma. Depois disso, há um redirecionamento para um revestimento do Espírito, por onde você começará a funcionar com todo discernimento, triando tudo o que ouve, fala e faz, absorvendo apenas o que faz bem a sua vida espiritual. Deus conhece bem a natureza do homem e sabe como se degrada na medida em que vive na lei do pecado. Assim, o projeto de Deus é restaurar a natureza do ser humano, transformando-o por inteiro. Este é o propósito de Deus, dar meios para que o homem possa vencer a si mesmo e assim possa viver uma vida na terra em conexão direta com Deus. O que acontece muito é que existe um conflito interior, a existência de uma força interior oponente que faz oposição, tentando impedir que se busque as coisas de Deus. Esta força está presente em cada ser humano. Esta força tem a intenção de enganar, fazendo com que o homem viva no erro e aceite uma vida de religiosidade e, consequentemente, frustre toda uma relação e propósitos com Deus. É preciso saber identificar esta força e despojar-se dela. Isso implica em querer assumir uma nova condição em Cristo. A palavra nos diz que o velho homem se corrompe. Isso significa dizer que existe uma fragilidade e inclinação natural do homem ao pecado, que tal condição é inapropriada para um relacionamento com a eternidade em Deus. A condição de velho homem não nos garante condição de salvação. Evidentemente que é necessário um envolvimento nas práticas de oração para que esta velha natureza se atualize para uma condição de filho santificado. Ainda do texto anterior, quanto ao trato passado, está falando das alianças, de convênios firmados, de ligação de alma, etc. O texto está explicando que existem alienações que o indivíduo se submete, sejam voluntárias ou involuntárias, que precisam passar obrigatoriamente pelo despojamento. Quando diz, vos despojeis, Ordena que nos desliguemos e que façamos uma ruptura com aquela conduta anterior. Ou seja, toda aquela bagagem pecaminosa obtida e assimilada do passado, no momento em que você recebe Cristo como Senhor, deve ser renunciada e submetida à nova vida em Cristo. Sendo assim, seu espírito se torna corrigido e recriado, passando a viver uma vida nova integral para Deus. O texto de 2 Coríntios 5 e 17, citado pelo apóstolo Paulo, traduz a verdade destas afirmativas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo, a preposição em indica o lugar em que se encontra alguém, sendo em Cristo. Quando tomamos uma atitude por Cristo, somos levados a viver em uma atmosfera que está longe do nível das carências humanas. Esta condição nos posiciona, habilitando-nos para o recebimento das promessas de Deus. De igual modo, temos o privilégio de não pertencermos mais a este mundo, estando guardados nele e, em especial, sendo nutridos em nossa nova natureza. Uma decisão preponderante, negar a si mesmo. Como no texto que segue, Jesus disse, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Está em Marcos capítulo 8, versos 34. Negar a si mesmo implica em decidir, implica em rescindir com as práticas do pecado e assumir novas práticas prescritas pela palavra de Deus. Quando recebemos Jesus como Senhor, recebemos um kit chamado Minha Cruz. Muitos ficam atemorizados, pois dizem, Ai, Minha Cruz! E dizem, A cruz é composta por dificuldades e sofrimentos. E assim muitos retrocedem. Tomar a sua cruz significa assumir toda uma condição conquistada por Jesus na cruz. O preço já foi pago. Você só precisa entender a sua nova condição nele e que, ao negar a si mesmo, você não estará se autoanulando, mas implementando a sua vida a um viver baseado em tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou e planejou para a sua vida. Portanto, para que se possa viver nesta condição, é necessário encarar alguns fatores de influência de uma lei. Assim, o apóstolo Paulo relata em Romanos, capítulo 7, versículos 22 e 23. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Vejamos, o nosso Espírito se tornou renascido quando o Espírito de Deus fez morada em nós. Nos tornamos o templo. Agora o Espírito abriga como cede o Espírito Santo. Então, com quem nos incomodarmos? Com a carne. No texto acima, Paulo demonstra sua batalha contra a lei do pecado e da morte que o expõe, mostrando a sua fragilidade. Também mostra um inimigo intrínseco em sua composição que peleja contra a sua mente, batalhando para obter vantagens, fazendo com que não se opte pelas coisas corretas. Esta força, descrita por Paulo, é a força da natureza pecaminosa, é a força da carne que influencia na psique, nas emoções e na vontade. Estas características são próprias do homem natural. Elas estão na composição da alma, as quais procuram muitas vezes levar o homem a ter atitudes que o afastam de Deus. Você talvez queira viver as coisas de Deus e você até já se convenceu a entrar em uma disciplina de oração, mas de repente você percebe que existe uma força que peleja, que o distrai. Esta é a força da carne. A carne, sendo uma força que peleja contra a lei do entendimento, é totalmente inimiga dos planos de Deus, sendo seu propósito principal anular você. Assim aconteceu com Adão e Eva. Deram lugar à carne e caíram. O que podemos perceber é que existem forças espirituais que agem na mente, tentando interferir e frustrar. Conforme estabelece Paulo em Gálatas, capítulo 6, versos 14, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o diabo, os principados e as potestades, bem como contra as hostes espirituais que agem nos lugares celestiais. Entenda isto. Existe um subsolo em nossa mente, um porão, onde há informações e mensagens subliminares absorvidas e armazenadas, lembranças do passado, fatos ocorridos e outros, que de vez em quando vêm à tona. Paulo menciona um conflito na mente, como uma força extremamente oposta à mente de Deus e que precisa ser anulada, encaminhando a mente para um comportamento alinhando-se com um espírito renascido, tornando-se igualmente salva pelo uso e exercício das chaves de oração. Muitos, mesmo que vivendo a fé, têm tido dificuldades em lidar com estas forças e não pouco sucumbem diante destes restícios não eliminados. Por esta razão, trago aqui a necessidade da oração em línguas e outras chaves de oração como ferramentas eficazes para a construção de uma melhor condição para a vitória em Cristo Jesus. A Bíblia faz referências a um homem que conflita, designando-o de homem natural, que não compreende as coisas do espírito, como é demonstrado no texto de 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Podemos perceber esta palavra, dois mundos completamente distintos e com compreensões em oposição. O homem natural composto pelos sentidos e abrangido pelo que lhe é inerente, fundado em si, sensitivo, sensual e terreno. O homem natural é aquela parte da pessoa que vive na órbita de si mesma, que busca por recursos no silo de sua própria conveniência, sendo um ser que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por outro lado, temos o homem espiritual, expressado em 1 Coríntios 2, verso 15, que compreende tudo e a ele são reveladas todas as coisas. Existe uma verdade divina em revelação. O homem natural foi impedido de receber revelação e compreensão das coisas de Deus, estando ele no seu estado de pecado, isto digo, como ser natural. Este fato aconteceu no Jardim do Éden, quando de lá foi expulso, conforme Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Desta forma, há uma restrição implícita e explícita, impedindo que o homem natural, almático e carnal, que flua nas coisas de Deus e assim prossiga com a vida eterna, sem que antes aceite ser transformado pelo Espírito de Deus. Ele está impedido devido a uma natureza decaída, a menos que por Cristo seja reabilitado. Deus o privou do Jardim devido ao fato de lá existir a árvore da vida ou eternidade, ou seja, se eles viessem comer daquela restrição, toda a humanidade estaria eternamente perdida e posta em uma eternidade pecaminosa. Este privilégio de comer da árvore da vida somente lhe seria possível em um futuro, quando o Filho do Homem viesse, morresse, ressuscitasse e depois enviasse o seu Espírito. Assim, Adão e Eva fizeram uso inapropriado em desacordo ao que Deus lhes ordenara, tornando-se inaptos para viverem naquele lugar de santidade. Pergunta-se, por que então as pessoas da época de Jesus, antes do envio do Espírito Santo, não discerniam a palavra? A resposta é, porque estavam mortos, estavam confinados em uma natureza dâmica, sem o Espírito. Ainda que Jesus lhes explicasse os ensinos e as parábolas, ainda que participassem dos milagres, ainda assim estavam como que com escama nos olhos, não podiam entender nem compreender o que Jesus lhes ensinava. Estavam impedidos mortos espiritualmente. Somente após se tornarem renascidos mediante o Espírito Santo, é que a eternidade podia ser vivida e absorvida. Somente assim, a árvore da vida, Cristo, podia ser consumida. Item 3. Explicando o homem natural. Por que estou ensinando mais sobre isto? Porque se você conhecer bem a si mesmo, você poderá vencer a si mesmo e vencerá todas as circunstâncias que o cercam. O versículo já citado no item anterior diz, O homem natural, do grego psuxikos, que significa a natureza sensual com as suas dependências e desejos, fluindo nas suas paixões. O homem natural, embora adotado de sobriedade, ainda assim é carnal com motivações baseadas na razão, tendo interpretações conceituais de si mesmo e do mundo que o cerca, não discernindo os conteúdos de Deus. O homem natural não enxerga o que está perto, não consegue ter profundidade na visão. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 9, diz, Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Existe um conjunto de qualidades descritas no contexto dos versos, extremamente necessários para consolidar a salvação do pretendente. Assim, de quais coisas não enxerga? Não enxerga os qualificativos do Espírito que precisam estar neste homem nascido de novo, que será sempre o melhor da vontade de Deus. Para participarmos das promessas de Deus, é necessário nos modificarmos, visto que tal condição é requisito imprescindível para integrarmos e interagirmos no corpo de Cristo. Este homem natural é a parte de nós totalmente incapazes de se relacionar com Deus por si mesmo, de ter o entendimento correto para que possa dar crédito e aceitação ao que provém de Deus. Esta parte de nós tem impedimento de origem, como já comentamos. O texto de Romanos, capítulo 8, versos 5, nos dá uma demonstração clara deste personagem do qual estamos descrevendo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Neste texto, a expressão carne é traduzida do grego como sarche, denotando simplesmente a natureza humana, a natureza terrena dos seres humanos, separada da influência divina e, por consequência, inclinada ao pecado e oposta a Deus. De igual modo, na expressão registrada por Jeremias 17 e 9, que expressa, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. O termo coração vem do aramaico, que é uma expressão para designar o lugar dos desejos, da vontade e das emoções. Por isso, no versículo 10, Deus fala, Assim, este enganoso coração tem relação com a carne, que é a sede do pecado, por onde se recebe a condenação de Deus. Assim, tendo plena conexão com as aspirações centradas no a si mesmo, de 1 Coríntios 11, versos 28, com reflexos diretos na vontade e emoções, por onde reclama por nutrir-se de sua própria natureza o pecado. O fato de Paulo escrever em Gálatas 5, versos 17, que a carne cobiça ou conflita contra o espírito, e o espírito contra a carne, podemos afirmar que a força da mente visa, tão somente, forçar o espírito a não fluir nas condições da natureza divina, visando impedir com que a alma seja salva. Deste modo, conforme Filipenses 2, versos 7, o próprio Jesus, para sua efetiva eficiência, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, o que lhe rendeu plena possibilidade para a conquista da salvação para todos os homens. Deus espera que tenhamos uma verdadeira entrega e rendição, de modo que possamos habilitar em nós todos os seus dons, bem como imprimir de sua natureza, e fazermos úteis como instrumentos dele. Ou seja, ele quer nos tornar uma central do seu próprio governo. Seu propósito é arrancar-nos de um governo baseado no a si mesmo, no homem natural, fazendo com que governemos a partir de um espírito recriado e edificado, razão pela qual a alma precisa se permitir, e neste permitir, dar-se a mortificação das suas concupiscências. Nosso espírito precisa de instrumentos para o fim de estruturar-se e modificar-se. Assim como o marceneiro, o pedreiro e outros profissionais que dispõem de várias ferramentas e instrumentos de trabalho para a confecção de um bem ou serviço, assim nosso espírito e alma necessitam semelhantemente de instrumentos para edificar-se e moldar-se, e assim redirecionar suas inclinações carnais para a mortificação. Assim Deus nos oferece instrumentos como chaves, as quais estão disponíveis para nós e que deste ponto em diante iremos abordar na melhor clareza possível. O propósito aqui é que você possa compreender e assimilar a necessidade de se dispor ao espírito para que, com o poder das chaves de oração, tirá-lo de qualquer domínio da sua carne e levá-lo a conhecer com profundidade as insondáveis bênçãos e os indescritíveis mistérios de Deus. Item 4. Liberando o dom de falar em línguas. Se observarmos o capítulo 12 de 1 Coríntios, notaremos que ali estão elencados diversos dons com operações distintas e com funcionalidades precisas. Estão ali distribuídos para servir um propósito, capacitar a igreja do Senhor. Todos os dons observados neste capítulo interagem entre si, mantendo interdependência. Ao verificarmos, notaremos que a maioria dos dons ali descritos servem para a edificação da igreja de modo geral. Deus deixou o dom de falar em línguas com um propósito específico, capacitar os crentes, edificando-os em sua fé, a fim de que estes entrem em níveis de maturidade espiritual, de modo a manifestarem ao mundo as realidades do caráter de Deus. O apóstolo Paulo relata que cada dom tem áreas de ação e utilidade, cuja eficiência exerce predominância em áreas distintas no nosso espírito, assim como está descrito em 1 Coríntios capítulo 12 e verso 7. Mas a manifestação do espírito é dada a cada um para o que for útil. Não consigo imaginar Deus liberando um dom, sem que este dom venha a exercer uma funcionalidade e utilidade específica, que ele fosse inoperante e não tivesse significação e eficiência, e que não trouxesse algum tipo de resultado efetivo à igreja ou ao nosso espírito. Seria como, por exemplo, receber o dom da profecia e não poder profetizar, ou o dom da cura e não poder curar, etc. Tudo ficaria sem sentido. Ficaríamos a perguntar, mas por que? Ele diz que a manifestação do espírito é dada para cada um para o que for útil. Então cada dom tem uma utilidade e produz eficiência para aquilo que for designado. Cada dom é operacionalizado e potencializado na medida que se desenvolve um relacionamento com Deus, isso mediante o exercício daquele dom. Em outras palavras, o dom é recebido e manifestado para cumprir uma utilidade e finalidade. Deus o transmite comunicando uma intenção e propósito. Então a manifestação de um dom será a mais pura expressão daquilo que Deus quer manifestar em nós. Aí você me pergunta, Pastor Edson, e aquelas manifestações de histeria na igreja, aquilo é dom se manifestando? Veja, o único propósito de alguém estar se manifestando assim, não cabe aqui julgar precisamente, mas você receberá entendimento na sequência da leitura. O importante aqui é conhecer a utilidade e funcionalidade do dom e como manifestá-lo, porque uma vez se inteirando disso, você saberá usar aquele dom com sabedoria, distinguindo o propósito específico de cada dom. Um exemplo é o dom de orar em línguas. Este dom traz edificação para aquele que ora, traz edificação para o seu espírito, o qual também poderá ser feito de forma silenciosa. Vejamos o que expressa 1 Coríntios capítulo 12, versos 10, relativo ao dom de línguas. E a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom discernir espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Neste capítulo demonstraremos como o dom se manifesta e age, como opera através de nós, e como funciona dentro de nós. Evidentemente, precisamos de outros textos para demonstrar como e a quem serve o dom de línguas. No capítulo desta descrição, o apóstolo nos recomenda a buscarmos os melhores dons, entenda-se? Nem todos fluem em todos os dons comitantemente. Eu entendo que muitos deixam de se oferecer a uma chamada específica em Deus, devido à falta de entendimento e conhecimento e discernimento quanto aos dons. Desta forma, tal desconhecimento tem levado muitos crentes a perderem o melhor de Deus no desenvolvimento de seus ministérios. A oração em línguas é um dom, sendo ela um dom do Espírito. Este dom não é nosso dom, é o dom do Espírito, mas é um dom que nos é cedido para propósitos específicos de Deus. O dom de falar em línguas está elencado no conjunto com outros dons, os quais de igual modo comunicam funcionalidade da parte de Deus para nós. O que se quer concluir é que a linguagem do Espírito promove o crente a um relacionamento comunicativo com Cristo mediante o Espírito Santo, pois trata-se de estar orando a própria linguagem e fala do Espírito Santo. Ou seja, oramos aquilo que é transmitido pelo próprio Espírito Santo ao nosso Espírito. Oramos os seus mistérios, os quais também poderão ser passíveis de serem interpretados. Paulo estava trazendo distinção sobre qual utilidade e finalidade de cada dom e também a qual propósito serviam especificamente. O apóstolo Paulo estabelece que o dom de línguas tem a função primordial de trazer edificação para a pessoa que está orando e aquele que estiver profetizando trará edificação à igreja de modo geral. Segundo o querido pastor David Robertson Tusa, Estados Unidos, em seu livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, página 67, expressa que a variedade de línguas não é apenas a linha divisória, mas ela também é, na verdade, o nível de entrada para a operação dos dons espirituais que capacitam as várias funções e chamados no corpo de Cristo. Estamos falando do dom de línguas, do dom que comunica e transmite a palavra viva do Espírito Santo. Falamos de um dom que nos emitirá na dimensão dos demais dons. Vejamos. O Espírito Santo tem sua sede de operação dentro do nosso espírito e de lá instrui nosso espírito para a eficiência. Nesse sentido, ele revela e libera o seu poder para que venhamos fluir nos demais dons. O apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 4, versos 12 ao 13, sobre a função básica do dom. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versos 12 e 13. Deste modo, os dons ministeriais produzem a edificação do corpo de Cristo para levar à igreja a maturidade espiritual, produzindo a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, transformando os homens em perfeitos à medida e à estatura completa de Cristo. A oração em línguas é a manifestação do dom do Espírito na forma verbal e em linguagem sobrenatural. É o nosso Espírito recebendo e orando o que o Espírito Santo está comunicando e manifestando mediante a linguagem de mistério por meio do nosso Espírito. Quando oramos em línguas, oramos os mistérios de Deus. Seus mistérios são comunicados ao nosso Espírito mediante sons, palavras produzidas por Ele mesmo em nós. Seu propósito é nos revelar os seus mistérios. Esta prática espiritual abre portas de possibilidades, nos levando a um universo transcendente em Deus, a um lugar especial no corpo de Cristo. A máxima do Espírito é que, quando oramos em línguas, Deus transmite em nós de sua realidade, fazendo com que vivamos as verdades dEle enquanto vivemos aqui. Deus faz uma correção nos rumos da nossa oração, orando por nós. Por exemplo, se a nossa mente estiver pedindo assim, Pai, te peço que eu possa conseguir fechar aquele negócio com aquela pessoa. No momento em que você estiver orando em línguas, o Espírito vai direcionar sua oração para um nível de correção e perfeição, trazendo exatamente a pessoa correta para o fechamento do negócio. O Espírito, através da oração em línguas, comunicará a Deus o mais perfeito entendimento de sua vontade para nós, respondendo de acordo com aquilo que nos será melhor. O dom de falar em línguas nos remete a uma comunicação com Deus, nos alinha para entrarmos em uma interlocução e conexão segura com Deus. Ao orarmos em línguas, acionamos o nosso Espírito em relacionamento com o Espírito de Deus, isto acima do nível terreno. O nível é um nível nas regiões celestes em Cristo, onde não existem interferências, pois acontece de Espírito para Espírito. Você precisa identificar no seu Espírito a procedência da voz do Espírito, a voz da oração em línguas. O batismo no Espírito Santo é um fato para a vida do crente, e a oração em línguas é a evidência de sua emissão nos dons. Jesus não nos deixou órfãos, mas nos deu o seu Espírito, junto com o dom de edificação, a oração em línguas. A oração em línguas, bem como a profecia, não precisa necessariamente manifestar em si acompanhado de sensacionalismo ou de manifestação das emoções, poderá acontecer a partir de você identificar dentro do seu Espírito a voz do Espírito, porque depois de identificá-la, você manifestará falando aquilo que você capturou no ouvir do seu Espírito, o que poderá ser na sua linguagem materna ou na linguagem do Espírito. Como poderemos ouvir a voz de Deus? Ou como Deus poderia se manifestar a mim pessoalmente? Não há uma regra quanto à sua manifestação, pois vivemos experiências peculiares. Por exemplo, Moisés ouviu Deus no livro de Êxodo, capítulo 3, mediante a sarça. Paulo ouviu Deus em Atos, capítulo 9, versos 3 ao 6, mediante o aparecimento de uma luz que brilhou no céu. Ananias ouviu Deus em Atos, capítulo 9, versos 10 ao 11, a partir de uma visão. Hoje em dia, Deus poderá falar de muitas formas, mas ouvir Deus é uma faculdade peculiar, vinda através do Espírito Santo. Ele poderá ministrar a você mediante a meditação da palavra de Deus. Quando você acessa a Deus mediante a oração em línguas, você está autorizando o Espírito a falar com o Pai sem interferência. Você conversa com Deus numa simbiose de Espírito para Espírito. Você poderá estar em um lugar secreto, a sós com Deus, ou edificando-se em um lugar público. Sua posição não é mais geográfica, mas espiritual. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 2, versos 5 ao 7, Conforme o texto, a nossa posição se tornou nos lugares celestiais. Sim, este é o lugar para onde fomos transportados quando nascemos de novo e quando decidimos nos relacionar com Deus. Quando recebemos nossa nova natureza, fomos plantados nele, fomos enxertados mediante o seu Espírito. Sua proposta é muito clara, não nos lugares terrenos, e sim plantados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejamos o texto de Colossenses 1 e 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está estabelecido, são duas regiões distintas, uma onde a carne opera, e a outra o lugar para onde somos plantados, onde ouvimos Deus e governamos nele. Muitas vezes perde-se o sentido do cristianismo quando se decai dos lugares celestiais, indo para os lugares terrenos, operando simplesmente de forma almática e carnal. Não faz sentido, a geografia espiritual é clara. Ele nos transportou para os lugares celestiais. Sendo assim, será impossível vivermos da mesma forma, negligenciando toda a cortesia que este reino nos oferece. Será impossível não termos comunhão e intimidade advindos da condição que o próprio reino nos oferece. Desta forma, seria um desprestígio da nossa parte não atentarmos para o que nos é oferecido gratuitamente. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, disse Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No texto anterior, indicou para os lugares e neste último, nos lugares, assim como em Cristo. Todos indicam mediante as preposições um endereço, um lugar por onde se estabelece o relacionamento com Cristo. Então, se você almeja ouvir e receber as bênçãos de Deus, precisa ir para este lugar. Dali você acessará dentro da condição de receber. Na medida em que decidimos orar em línguas no ambiente do Espírito Santo, mistérios dele a nós serão revelados. Quando você ora em línguas, você entra num processo de conversação com o Pai mediante o Espírito Santo, o que te transporta para uma condição de ouvir e receber. Reflexão Quanto mais você orar em línguas, mais e mais o Senhor revelará do seu amor ao seu Espírito, de modo a transformá-lo na mesma imagem que outrora você havia sido planejado. Nós podemos orar em línguas o tanto quanto quisermos. Na medida em que nos entrosamos com o Espírito Santo, começamos a nos estabelecer, nos firmar em uma vida de oração. Quando você ora em línguas, sua mente é transportada a um novo entendimento que, consequentemente, será direcionada ao acerto. Deus manifestará a você a mais pura expressão daquilo que Ele mesmo quer originar. Tudo isso porque Ele te ama e quer arrancá-lo de qualquer obra morta que Ele não tenha feito originar. A oração em línguas é uma linguagem comunicativa do Espírito de Deus que é transmitida ao nosso Espírito para desfazer as obras da nossa carne, obras que afetam a nossa alma. O uso desta chave de oração produzirá o fruto, o resultado, conforme Caldas, capítulo 5, versos 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Neste texto, o entendimento é que o Espírito Santo gera em nosso espírito um resultado. É a terra com sua umidade e minerais, recebendo a semente e exposta ao sol, fazendo com que a árvore produza folhas verdes e deu seus frutos. Assim, quando oramos em línguas, nosso espírito é banhado pela influência do Espírito Santo, produzindo toda a eficiência e frutificação. O apóstolo Paulo declarou versículos antes do texto a maneira de como se manifestam as obras da carne e como a alma busca compensar-se dentro de sua própria natureza. É da natureza da alma ter inclinação para o pecado. O apóstolo Paulo tratou do capítulo 5 inteiro de Gálatas sobre o pecado que se manifesta na alma através da carne. Ele frisa que não existe outra maneira de nos vermos livres daquilo que é gerado pelos instintos da natureza humana, a menos que tenhamos instrumentos espirituais razoáveis para resolver este tipo de inclinação. Paulo destaca que a oração em línguas é o meio eficiente e capaz de trazer os mistérios de Deus, bem como o de comunicar as suas verdades, direcionando a alma com instruções, de modo que venha ajustar-se em santificação. O apóstolo Paulo recomendou em Gálatas capítulo 5 e versos 16 Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A orientação é clara. Andai em espírito. Novamente a preposição em, indicando como e a partir de onde devemos andar ou como se posicionar no espírito. Quando andamos no espírito, também falamos em espírito, agimos em espírito, manifestamos em espírito. Isto tudo acontece conforme os comandos originados a partir daquilo que é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Quando agimos sob a direção da oração em línguas, somos posicionados para vencermos todos os impasses e as circunstâncias da nossa vida. O andar no espírito é uma condição que muda o nosso comportamento. Ele nos distancia do pecado e nos faz vencer todas as concupiscências da carne. Paulo estabelece em Gálatas capítulo 5, versos 25 Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Diferencio o viver em do andar em da seguinte forma. Viver em espírito tem relação com a vida que decido viver, com a decisão que tomo com relação ao lugar que escolhi viver. O andar em são as atitudes do meu viver nele. Tanto a decisão de viver em espírito ou a de andar no espírito vincula-se com o modo e lugar que opto por viver e como decido fluir em Cristo Jesus. Por exemplo, você decide visitar alguém no hospital. A decisão te levou até o hospital. Porém, passar um tempo com a pessoa que você visitou depende da sua disponibilidade de tempo. Você precisa renunciar alguns afazeres ou compromissos para permanecer na sua visita no hospital. Quando você decide andar em espírito, você decidiu funcionar com a sua vida no espírito. O texto é claro. Se vivemos em espírito, devemos também andar em espírito. Viver se tornou a sua configuração, a sua decisão e o andar se tornou o seu relacionamento com o espírito. Seria como se você decidisse morar na casa de um amigo, sendo que uma vez vivendo no local, seu compromisso será de contribuir para que a casa fique em ordem e contribuir com os suprimentos daquela casa. Nesse entendimento, a oração em línguas com as demais chaves de oração contribuem para o desenvolvimento do seu caráter e da sua jornada de fé. Tudo porque você decidiu viver e andar nele. Nesta nova conduta, você se torna estabelecido em Cristo, sendo que um comportamento novo é expressado, deixando as coisas do velho homem, devido você agora ser conduzido pelo Espírito Santo. Por isso, decida viver em espírito e andar em espírito. Consolide-se no pleno relacionamento com ele. Quando isso estiver acontecendo, você saberá que está praticando a oração em línguas e as demais chaves de oração. Medite profundamente no capítulo 6 de Hebreus. Você notará que o escritor escreveu sobre salvação e de uma mudança radical na atitude de como se vive para Deus. Claramente expõe a questão do nascer de novo e de receber de Deus uma nova natureza. Destaca ali a natureza da salvação, atribuindo um marco inquestionável e inviolável. Ali expressa que eu nasci de novo, eu nasci de vez por todas para o novo. Nesse entendimento, ao recebermos o Espírito Santo, recebemos também a vida que o Espírito nos transmite, que nos habilita e nos potencializa a vivermos além dos conceitos de ser apenas salvo. Conforme explica Hebreus capítulo 6, versos 10 e 11. Mas de vós amados esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Neste texto, o escritor explica que a salvação é um fato, mas que precisa ser implementada. Ele diz, de vós amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. O escritor exalta o trabalho, o amor dos hebreus, porém mostra-lhes que devem investir mais em si mesmos para a completa esperança de cada um. Este texto não está se referindo de uma condição necessária para ser salvo, mas de uma necessidade para se manter salvo. Ao passo que o texto anterior relata que a salvação é um fundamento e que tal condição é fato, por outro lado também nos sugere que somente poderemos transformar a nós mesmos, a sociedade e a igreja a nossa volta a partir de entendermos que a salvação é o ponto de partida de um grande projeto que o Senhor deseja realizar através de nós. Por esta razão, é importante recebermos o Espírito Santo e orarmos por meio dele com o fim de podermos dar continuidade e nos mantermos firmes em nossa jornada de fé, estabelecendo-se toda a verdade para a nossa completa salvação. O grande diferencial é se estamos vivendo na verdade ou na mentira e para isso Jesus nos ensinou, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele voluguerá em toda a verdade. João capítulo 16 e versos 13 Se alguém está vivendo no Senhor e ainda assim não está acertando, não significa que está perdido. Pode significar apenas que não se direcionou o suficiente para o modo de como perceber ou receber as instruções do Espírito e como operar nele. A partir do momento que o Espírito Santo passa a morar em nosso espírito, recebemos a instrução de como funcionarmos nele. Ele é um orientador, um mestre que está em nós para disciplinar o nosso espírito a um comportamento de como andar em Cristo. Ele nos tirará de todo engano e mentira, de paradigmas religiosos e de todos os sofismos que a alma oferece. Deus trabalha em nós sem imposição, conforme Zacarias 4, versos 6 Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito não nos obriga a vivermos na verdade, mas é Ele que nos mostra o caminho da verdade. O Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, versos 8. Então, podemos entender que é possível nos mantermos livres do pecado, frutificando e fluindo em Deus, isso em todos os aspectos de nossas habilidades. Daí a necessidade de nos entregarmos a uma vida andando no Espírito. Quanto mais orarmos em línguas, mais informações do Espírito serão transferidas ao nosso Espírito e mais certeza teremos de que é Ele, o Espírito Santo, quem processa as suas virtudes em nosso Espírito e, consequentemente, nossa alma se torna restaurada. Ore comigo. Deus, eu quero andar em Espírito. Eu quero a Tua manifestação em mim. Ensina-me Teus passos. Ensina-me a Tua linguagem. Eu quero Te conhecer mais e mais. Item 5. Estabelecidos como casa espiritual. A palavra de Deus utiliza diversas vezes a palavra edificação para designar a construção da nossa identidade espiritual. Por outro lado, nosso Espírito necessita ser edificado bem como a nossa fé precisa ser construída e estabelecida. Portanto, quando oramos em línguas, o Espírito Santo, como arquiteto, edifica o nosso Espírito, isto com os materiais advindos do próprio Deus. Ele constrói em nós a casa que Ele mesmo quer estabelecer como habitação. Vejamos o que expressa Judas 1 e 20. Mas, vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A edificação é a soma de todo o complexo da construção, desde fundamento até os andares superiores. Neste contexto, a fé, sendo o firme fundamento, predispõe condições para que, mediante a oração no Espírito Santo, eleve-se a estrutura da edificação como um todo. O conceito de construir vem do original grego epoikodômio, que significa construir sobre. De qualquer modo, a oração do Espírito é assentada sobre o fundamento que é a fé. Na palavra de Deus, somos considerados como casa espiritual, templo do Espírito, morada do Espírito e até como tabernáculo. Deste modo, entende-se que não existe uma casa que seja pré-existente. Ela precisa ser edificada, construída e estabelecida. Nos tornamos morada do Espírito a partir de recebermos Cristo como Senhor, sendo que, desta decisão, permitimos que Ele viesse morar em nós e, por fim, implantando-nos a fé. Nós recebemos a fé pelo ouvir e ouvir a palavra e, partindo disso, permitimos sermos edificados pelo Espírito. Permitimos que Ele construa sobre esta santíssima fé. O nascer de novo é o firme fundamento e a implantação da fé. A oração em línguas é o arrimo da jornada da fé, é o que torna a fé consolidada e firme. O fato é, ainda que tenhamos nascido de novo, ainda assim temos que lidar com uma alma habitando em um corpo e sujeitos à influência do pecado. Então, para que consigamos nos manter longe do pecado e das concupiscências da carne, precisamos orar intensamente no Espírito Santo até que a nossa alma se transforme e seja santificada, seja edificada. Uma vez que recebemos as instruções do Espírito Santo, passamos a nos comportar na mesma direção da instrução recebida. O Espírito irá construir e adornar a casa dEle, transformando-a, libertando-a dos sentimentos próprios e da desaprovação. Em Atos, capítulo 7, versos 48, temos esta descrição. Que casa me edificareis? A resposta foi, eu não habito em templos feitos por mãos. Salomão faz a sua oração antes de santificar o templo do Senhor e dizia que nem os céus dos céus podiam contê-lo como sua habitação. Está no texto de 2 Cronos, capítulo 2,6, e 1 Reis, capítulo 8, versos 27. Entendemos que a súplica de Salomão estava correta. Ainda que estivesse oferecendo a Deus um templo, ele conhecia a grandeza de Deus, dizendo que Deus não poderia ser contido nem no maior céu que existe. Isso é glorioso. Deus estava confrontando toda a nação de Israel para que ela prestasse culto a Deus. No entanto, Salomão percebeu a necessidade de construir algo grande onde o Senhor pudesse habitar. Deus espera morar em uma casa grande, não especificamente um templo, mas sobre uma fé, uma fé que pode ser aumentada na medida em que nos entregamos em oração. Deus não tem preocupação com o luxo da edificação, nem se preocupa se você está se edificando aqui ou acolá. Ele, Deus, quer que você edifique-se sobre a sua fé, sobre algo que já existe no plano espiritual, sobre algo que você já recebeu quando creu a sua fé. Esta construção começa aqui durante a sua jornada espiritual, mediante as chaves de oração, sendo uma delas a oração em línguas. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 17, diz assim, E o Espírito e a noiva dizem, Vem! E quem ouve diga, Vem! E quem tem sede, venha! E quem quiser, tome de graça da água da vida. Deste enlace entre Cristo e a esposa surge como fundamento indissolúvel o amor. Trata-se de um amor incondicional e sem inibição. Na carta de Paulo Zefés, capítulo 5, versos 25, diz, Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então a recíproca deve ser verdadeira. É mais do que justo nos entregarmos ao noivo sem nenhuma imposição, num relacionamento de intimidade com Ele. A oração em línguas nos une ao Espírito de Deus. Vejamos este Cântico de Salomão, capítulo 4, versos 10. Que belos são os teus amores, irmã minha, esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus inguentos do que todas as especiarias. Inicie o seu relacionamento com Jesus meditando na palavra, adorando-o. Na adoração fale somente aquilo que verdadeiramente você está vivendo ou querendo viver ou daquilo que você está reconhecendo na relação com Cristo. O livro de receitas da sua vida contém o cardápio preferido do noivo. Sirva-lhe com amor. Quando Jesus prometeu enviar o seu Espírito, Ele nos faria subir de nível. Leiamos João, capítulo 14, versos 15 e 16. Jesus disse semeia mais quando nos edificamos através da oração em línguas e pela palavra geramos em nós uma condição que nos habilita em amor. Amar a Jesus é uma certeza que receberemos assistência incondicional do Espírito de Deus. Ele disse e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Vejo nestes dois versículos uma das maiores declarações de amor de Jesus por nós. Se meia mais eu darei o Consolador para que fique para sempre com vocês. Ele nos ama tanto que providenciou um meio eficiente e suficiente enviar a sua própria pessoa a pessoa do Espírito Santo para habitar em nós. O que condiciona o Espírito Santo em nós é se de fato amamos a Deus. Se não o amamos o suficiente precisamos intensificar nosso relacionamento com Ele pela oração. Jesus disse no mesmo texto que o mundo não o percebia e nem o conhecia mas que nós o conheceríamos porque habitaria e estaria conosco. uma vez que o Espírito Santo habitasse em nós o reconheceríamos e seríamos o seu templo e nos tornaríamos sua casa espiritual. A seguir mostrarei em 1 Pedro 2 versos 25 qual tipo de estrutura que temos e de que forma funcionaremos em Deus. O texto faz referência de que somos o elo imprescindível do ir e vir das bênçãos da parte de Deus. Na antiga aliança Deus se manifestava na tenda da congregação no tabernáculo depois disso Salomão construiu o templo lugar por onde se ofereciam os sacrifícios naquele lugar os sacerdotes sacrificavam animais pela purificação de si mesmos e de seus familiares bem como de toda a nação era o culto que faziam tinham como um culto perfeito. Lendo a carta aos hebreus especialmente o capítulo 9 vemos a efetiva ascensão do verdadeiro culto Cristo se submete como o maior e melhor sumo sacerdote da nossa confissão dando-nos garantias de acesso a ele isto a partir do seu próprio sacrifício mas vindo Cristo o sumo sacerdote dos bens futuros por maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos isto é desta criação nem por sangue de bodes ou bezerros mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário havendo efetuado eterna redenção Hebreus capítulo 9 versículos 11 e 12 o texto diz que ele mesmo entrou no santuário e efetuou uma eterna redenção tornando-se o sumo sacerdote por um maior e mais perfeito tabernáculo o texto o texto anterior nos diz que fomos feitos casas espirituais para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus isto nos faz entender que esta nova casa espiritual que somos nós Cristo se tornou nela o sumo sacerdote nos redimindo e sendo nosso intercessor por onde processamos continuamente sacrifício de louvor a Deus através do seu espírito que em nós habita nesse entendimento precisamos permitir que o sumo sacerdote o intercessor representado na pessoa do espírito santo desenvolva a oração no espírito santo a oração intercessória e isto dentro do tabernáculo dele que somos nós esta oração é comunicada através das línguas em nosso espírito é a linguagem do espírito comunicada em mistérios em nós assim sendo Cristo constrói e edifica sua própria casa em nós fazendo-a perpetuar com o nosso sacrifício e culto perfeito a Deus o que precisamos entender é que Cristo nos propiciou uma maneira efetiva de nos relacionarmos com Deus mediante o seu espírito quando o acionamos dentro de nós através da oração em línguas estamos acessando o trono de Deus mediante o seu próprio espírito em nós então ore em línguas o máximo que você puder porque sem perceber você fará um culto perfeito a Deus adeus adeus Obrigado.